Alguns trabalhos que a gente vê por aí, em áreas remotas, em que eu não tenho acesso, eu consigo levar um exame de laboratório, uma vacina, transitar através do uso dos drones. Esse é um projetinho piloto que a gente fez, uma prova de conceito, e que logo em breve a solicitação de socorro de acidentes vai ser também monitorada, ou também através de drones. Então o drone pode ir no local, inclusive fazer uma conversa, por videoconferência full duplex com a vítima, até que chegue o socorro definitivo. Então, por exemplo, alguém que está perdido em uma montanha, que caiu, ou num projeto que vocês vão ver logo adiante de esquiadores, o drone vai antes e consegue então já fazer a interlocução com a vítima para depois chegar ao socorro. Então esse é um caminho também que não tem mais volta. Esse é o projeto da Land Rover, utilizando drones justamente em acidentes nos Alpes suíços. Em que a logística é muito mais barata, eu mostrei ontem também a videoconferência e o uso do Google Glass e outros dispositivos de transição de imagem ao vivo. Essa é uma cirurgia que nós fizemos transmitindo para o auditório, onde os residentes, os acadêmicos estavam lá acompanhando. O projeto Telecard, que é um projeto do Hospital do Coração, junto com o Ministério da Saúde, transmitindo o eletrocardiograma de pessoas com infarto e dor no peito, para laudo remoto, através de cardiologistas que estão no Hospital do Coração. Então essas tecnologias já são absolutamente corriqueiras, já estão em uso. O georreferenciamento que nós temos das ambulâncias, dos atendimentos, eu consigo mapear a cidade, onde estão acontecendo as ocorrências. Os aplicativos, então, alguns produtos, algumas tecnologias novas, isso aqui é uma coisa mais técnica para intubação, eu também cheguei a comentar ontem, mas não mostrei esse vídeo. Às vezes a via aérea é difícil para intubar aqueles pacientes que estão no UTI, e eu posso usar alguns equipamentos que facilitam, então, esse procedimento. Esse é um ventilador mecânico, que normalmente é bastante grande, e aqui ele se transforma, então, num equipamento portátil de mão. Aqui acho que tem um vídeo que mostra o quão compacto, como a nanotecnologia está modificando realmente também a área da saúde. Aqui o estetoscópio do século XXI, demonstrei ontem o ultrassom, esse é um dos que eu estou testando, em que ele transmite para o tablet, para o iPhone, para o smartphone, todas as informações. Então, essas são algumas tecnologias que realmente são disruptivas, e que estão redesenhando a história da medicina no mundo atual. Aqui o autopulse, um equipamento que faz compressões torácicas, quando o indivíduo tem uma parada cardíaca, aquele suporte básico de vida, que são as compressões torácicas, que a gente aprende, ele é utilizado, então, para fazer essas compressões. Então, na verdade, a máquina, ela vai nos ajudar, as tecnologias, os softwares, a fazer um atendimento com mais eficiência e mais segurança. Aqui, entrando já no caminho da telesaúde, encaminhando as coisas para o Natan conversar, nós vamos falar sobre a telesaúde, e como isso está impactando também a qualidade da assistência no planeta inteiro. A telesaúde, ela pode ser utilizada em várias situações, no cuidado de idosos, na discussão de casos em áreas remotas, em que nós não temos especialistas, e eles podem, através da telepresença e da telemedicina, fazer a discussão de casos e encaminhar, então, o melhor tratamento, discutindo com os maiores centros do planeta. Ontem eu falei, eu só vou passar muito rápido sobre os wearables, que são os computadores vestíveis, e ontem eu mostrei um slide sobre quanto os telefones celulares e os smartphones também estão impactando no mundo moderno. A gente depende, passa o dia inteiro com ele, é até um problema psicológico e psiquiátrico, já tem até um código internacional de doenças sobre o uso do telefone celular, que as pessoas dormem e acordam com o telefone celular. Então, nós já dividimos a parte do corpo em cabeça, tronco, membros e o celular, já faz parte do nosso corpo. E os wearables que nós estamos vestindo, já estão sendo implantados no nosso corpo. Wearables são computadores e sistemas que vão medir, no caso da medicina e da saúde, sinais vitais. Então, a frequência cardíaca, saturação do oxigênio no sangue, a temperatura corporal, ela pode ser enviada remotamente para o Big Data, através de sensores, e com isso eu identificar uma situação aguda e de crise e intervir de maneira precoce. Esse aqui é um dos wearables comerciais que tem no mercado, essa é a minha frequência cardíaca, e ela é medida, eu estou engajado num trabalho justamente sobre wearables e cardiologia. Todos os meus dados são colocados na nuvem, e de centenas de milhares de pessoas pelo mundo, montando lá um Big Data. E quando o indivíduo tem uma arritmia cardíaca, rapidamente esse dispositivo pode alertar. Existem também outros wearables que têm acelerômetro, e os idosos, quando sofrem uma queda, eles são imediatamente oficializados, ou essa informação é passada para o serviço de socorro. Isso está indo numa escala muito grande no mundo inteiro, os equipamentos de RFID também conseguem monitorar pessoas e equipamentos, e realmente a evolução é grande. Esses são os laboratórios, é uma nova tecnologia, também os laboratórios em casa, que podem ser realizados no domicílio. Então tem um kit, eu fiz uma videoconferência, conversei com a menina, ela é uma das CEOs dessa startup, e vai modificar realmente. Em vez de ir até o laboratório, vocês imaginam um idoso cadeirante, que depende de cadeira de rodas e toda uma estrutura, ele ia até o laboratório. Então o laboratório vai até a casa dele, os kits de resultados vão direto para a nuvem, e isso facilita todo o processo de teleassistência. As redes sociais, videoconferência, o crowdsourcing, ontem eu citei um exemplo sobre parada cardiorrespiratória, em via pública, e a emissão de alertas para as pessoas que estão próximas ao local em que aconteceu o evento, e que podem ajudar no primeiro elo da corrente, na reanimação cardiopulmonar, até que o socorro, a ambulância avançada chegue. Então a força das conexões. E aqui nós entrando então na videoconferência. Esse aqui é um dos serviços que tem nos Estados Unidos. Essa legislação ainda no Brasil não está plenamente definida. Mas aqui nos Estados Unidos vocês podem clicar ali, naquele botão, e falar com o médico agora, nesse momento. Tu escolhe se tu quer um pediatra, um obstetra, tu quer fazer uma terapia psiquiátrica de 3, 4 horas, está disponível, é só fazer. E não me venha com essa da empatia do pessoal, porque na psiquiatria que a gente vai conversar, e que a gente precisa olhar no olho, vocês vão enxergar o médico numa câmera 4K, 65 polegadas. Não tem mais empatia maior que isso. Então hoje já existem vários projetos, com psiquiatria, dermatologia, a precisão da imagem, através da alta definição, ela é melhor que a olho nu. Então existem alguns segmentos que já estão completamente utilizando a telesaúde. Existem vários aplicativos que conectam médicos com pacientes, especialistas com clínicos, para levar medicina de qualidade e especialidade para qualquer local. Esse é um aplicativo que eu tenho, é um aplicativo gratuito no modelo inicial, em que eu tenho duas médicas de família, que são as minhas médicas permanentes. Isso é o personal doctor que a gente vai ver no futuro. Ou seja, o médico vai conhecer a pessoa do nascimento até a velhice, os medicamentos, a alergia. Não é aquele momento que a pessoa entra em crise, procura uma emergência, e vai ter alguém na escala lá que não sabe quem é. Ele vai ter um médico pessoal que acompanha ele durante a vida, e faz a prevenção, e uma medicina preventiva. Essa médica não sabe que eu sou médico, na verdade eu estou fazendo um teste, aí eu jogo algumas informações, ela me dá o retorno e funciona muito bem. Sim, tem softwares livres e tem softwares pagos. Esse aqui é gratuito. O senhor pode... Claro, esse aqui é um gratuito. E tem várias outras ideias. Agora o Natan vai falar sobre a telesaúde de acesso universal no sistema de saúde público nacional. Esse aqui então são outros aplicativos. Vocês veem que as grandes empresas estão entrando nesse mercado também. É um mercado que movimenta milhões e que tem uma perspectiva bastante grande. Esse livro aqui é escrito por Eric Topol, se não me engano ele é de Nova Iorque, é um dos grandes pesquisadores de desenvolvimento de tecnologia na saúde, e ele mostrou essa inversão, que é o paradoxo de família. A tecnologia não afasta, ela aproxima. Então hoje o médico vai ver o paciente em qualquer local que ele esteja. Ele pode acessar o médico em qualquer local. Então esse é o paradoxo do médico de família que a gente tinha antigamente. O médico vai conhecer o paciente desde o nascimento. São termos que se confundem, nós vamos falar realmente sobre telemedicina, telesaúde, e o acesso de especialistas de maneira remota. Então o neurologista, por exemplo, pode fazer a avaliação de um paciente que está com um acidente vascular em curso, de um local remoto, onde não tem o recurso, não tem o especialista. Então a telemedicina é um sistema que está andando pelo mundo afora e pode ser utilizado em várias áreas, tanto da gestão quanto da assistência. Aqui são alguns treinamentos que nós fizemos, um projeto aqui no Hospital de Porto, Alegre, utilizando então o sistema de telesaúde, de telemedicina, em várias áreas da medicina, várias especialidades. Principalmente focando no futuro, naqueles pacientes idosos e naqueles pacientes crônicos que necessitam muito então de um acompanhamento continuado. Esse eu já mostrei também ontem, eu acho que é uma coisa que praticamente a gente está fazendo de maneira informal. Quem de vocês já não bateu uma fotografia, já mandou para o WhatsApp, para o médico da família, ou para um conhecido que é médico, enfim, alguém que possa fazer então uma primeira opinião em relação a isso. A consultoria especializada, Natan, aqui, se tiver dificuldade em algum diagnóstico, a gente pergunta para o Dr. House, só fazendo uma paródia em relação aos filmes que a gente tem aí. Então, existem especialistas e pessoas com bastante conhecimento que podem ser consultadas em qualquer lugar do planeta, respondendo aquela pergunta, eu posso ter acesso a pessoas que estão excluídas em locais remotos e que não tem especialistas para fazer. Esse é um equipamento que entra dentro do campo cirúrgico, foi feito justamente para fazer a observação de cirurgia. O cirurgião sênior, ele fica lá no sistema, falando e fazendo um negócio chamado de telementoria, telementoring, para o cirurgião que está no local. Principalmente em hospitais de campanha em áreas de conflito no planeta inteiro. Isso já existe. Então, cirurgiões sênior orientando equipes que estão em campo fazendo cirurgia. E aí, nós estamos entrando na era dos robôs. Nós vamos falar, então, depois, junto com a discussão final. Alguns equipamentos que estão disponíveis no mercado. Lá em São Paulo, já existem alguns robôs. O Albert Einstein trabalha muito com telemedicina e ele já tem alguns robôs de telepresença. Esse foi o meu case pessoal que eu coloquei para os senhores ontem. Estava no congresso em São Paulo. Meu pai tinha tido uma queda, foi para o TI, depois foi para o quarto. Eu não tinha como estar em Porto Alegre. E eu deixei o robô no quarto, fazia o round, que é a visita médica com o neurologista, duas, três vezes por dia. Visitava ele, via como as coisas estavam, através de um robô de telepresença. Aqui discutindo com o colega. E aqui, então, o que a gente tem visto, que é os robôs sociais e todo esse caminho que nós estamos andando. Aqui a legislação sobre telemedicina. O Natan pode falar melhor conosco sobre isso. Eu participei já de alguns fóruns em relação... A legislação brasileira está um pouco atrasada em relação ao que realmente está acontecendo. E os parques tecnológicos, eu acho que por aí que vão vir as novidades, as startups, as novas tecnologias para o melhor atendimento dos pacientes. Para o futuro da saúde, já nós indo, então, para a apresentação do Natan, eu acredito que as coisas vão ser através da telesaúde, telemedicina, levando medicina em locais remotos. Essa é a acessibilidade que a gente quer ver com a telesaúde. Existe também a medicina genômica, preditiva, tratamentos personalizados, por exemplo, na cura do câncer. Muito mais do que a terapia imunológica que a gente vê. É uma terapia específica, em que eu vou matar aquela célula do cancerígena e não as células que estão ao redor. Que nem hoje em dia a gente vê, às vezes, a quimioterapia causando, então, bastante impacto no sistema das pessoas. Então, a medicina preditiva. E mais, acho que um sonho antigo da humanidade, que é a imortalidade. Ela já está sendo trabalhada através da manipulação de telômeros do DNA. Isso é uma coisa que pode ser possível nas próximas décadas, através, então, do que a gente vê, que é a medicina 4.0, ou a quarta revolução industrial. Natan, eu vou passar a palavra para ti, para fazer a tua apresentação, e depois a gente discute. Nós estamos com tempo, justamente para depois colocar os senhores na discussão. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Queria agradecer ao Luciano e à comissão organizadora pelo convite ao evento. Não sei se tem alguém... Você está gravando, né? Eu vou me movimentar, então, te prepara. Vai fazer bastante musculação. Eu trabalho com telemedicina há seis anos. Na verdade, logo depois que eu saí da minha residência em medicina de família, eu comecei a trabalhar com isso. Hoje, sou coordenador da equipe de TI, lá do Telesaúde, e também coordeno essa área de Telesaúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Eu tive três momentos hoje de manhã. O primeiro foi de escolher essa foto. Foi a parte mais demorada. Ficou uma droga. Mas uma coisa dessa medicina 4.0, que foi um pouco assim da provocação do Luciano, se fala hoje de uma medicina centrada nas pessoas, que tem a ver um pouco com essa questão dos wearables, dos devices, das coisas. Medicina sempre devia ser centrada nas pessoas. Não nessa pessoa horrível e de terno, mas nas pessoas. A segunda parte foi escolher a roupa, que eu vim aqui. E a terceira foi montar essa apresentação. Conflito de interesses. Então, os nossos projetos têm investimentos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria... Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Também tem algumas verbas do CNPq. Também tenho uma parceria com a Unimed, para dar aulas. E tem alguns projetos que têm investimento do PROAD SUS, principalmente com o Hospital Ciro-Libanês e com o Moinhos de Vento. Eu vou há bastante tempo em congressos. É a primeira vez que eu venho em um congresso de software, de TI. Normalmente, vou em congressos de telemedicina. E muitos discutem isso. Vocês viram no discurso do Luciano. As pessoas são muito entusiastas dessa questão da internet das coisas. Apesar de ser um mercado realmente muito pesado hoje em termos de investimento, basicamente o que tem que ser visto até hoje é que, na maior parte das vezes, o que importa é muito mais alguém monitorando outra pessoa do que necessariamente a coisa. Tem muito pouca evidência que mostra que você ter um reloginho vai salvar a sua vida. Na verdade, nenhuma evidência mostra que você tem um reloginho, ou você tem um dispositivo. Essas coisas ainda... É provavelmente algo que talvez no futuro se mostre importante, mas hoje não é isso que a gente vê. Hoje, tele saúde, telemedicina é muito mais tecnologia leve. O Luciano mostrou. A gente tem hoje uma barreira de fazer atendimento direto às pessoas. Na verdade, só fonoaudiólogos e psicólogos podem atender diretamente as pessoas à distância. Médicos não podem, enfermeiros não podem, outras profissões de saúde não. Então, a gente tem essa barreira que nos outros países já é bem mais avançado. Em alguns países, como por exemplo Suíça, 20% dos atendimentos ambulatorais hoje são à distância. Então, não tem o contato presencial com o profissional, mas a definição de telesaúde da Organização Mundial de Saúde, que tem uma definição de 20 anos atrás, ela ainda é válida. A gente ainda tem a questão do acesso à saúde e à distância como um fator crítico. A questão é que essa questão da distância está cada vez mais insignificante. Cada vez mais... Para vocês terem uma ideia, eu trabalho em uma sala com vários médicos e a gente muitas vezes discute casos clínicos e eu estou discutindo com o meu colega um caso clínico e ele está na baia do lado, a dois metros de mim, e eu não me levanto para ir até lá, eu faço isso utilizando um software de chat. Então, quer dizer, cada vez mais eu vou... Não importa se eu vou estar na... Eu tenho um paciente que mora a 50 metros da minha casa e que eu faço visita domiciliar. 50 metros não é nada, eu demoro 3 minutos para chegar na casa dele, mas muito provavelmente no futuro vai ser bem mais confortável para mim, para ele atender à distância do que eu ir na casa dele para fazer o atendimento. Eu falo sobre essa questão de substituição da mão de obra de saúde, mão de obra médica, há dois anos. Sempre o sano já é bem mais polido que eu, vai diminuir os testes. Na verdade, não. Provavelmente a gente vai ser substituído por robôs. Agora faz mais ou menos uns três meses sair o primeiro software liberado pelo FDA para dar diagnóstico de lesões de fundo de olho. É o primeiro software que não vai ter que precisar de uma assinatura médica para dizer que o paciente tem uma doença. Então, a gente vai provavelmente nos próximos anos ver essa revolução. A gente vai ter softwares dando diagnósticos e a assinatura vai ser a assinatura do responsável técnico da empresa ou da própria empresa. A gente não vai ter mais um médico tendo que dar um laudo de uma doença. E esse é o futuro. Eu achava que esse futuro é um futuro distante. 15 anos, talvez 10 anos. Provavelmente isso aí vai acontecer nos próximos dois, três anos. A gente vai ter cada vez mais sistemas resolvendo a questão de diagnósticos. Eu estava falando com um colega que trabalha com telediagnóstico de curvas espirométricas, que é um exame de função pulmonar. E ele disse que hoje o software dele é melhor que os pneumologistas dele para laudar. Ele só não pode que o software dê o laudo. Ele não é permitido, mas o software lauda melhor do que o próprio pneumologista. Tem um estudo que saiu na Nature com lesões de pele e mostrou que o software de reconhecimento de lesões dermatológicas era melhor que os dermatologistas em relação a reconhecer as lesões. Isso é uma coisa que vai acontecer. E que bom que isso vai acontecer. Qual é o problema? Vamos falar um pouco dessa questão dos problemas. Talvez a maior dificuldade hoje, e eu trabalho com isso há muito tempo e acabo falando com muita gente que desenvolve de startups, de devices e tal, é você encontrar um nicho de mercado para o que você faz. Encontrar onde você encaixa aquela sua solução na vida das pessoas, como você resolve a vida das pessoas. E, basicamente, o que eu vejo é que as pessoas têm um método de trabalho um pouco complexo. Para não dizer meio burro. As pessoas, normalmente, primeiro desenvolvem as coisas e depois vão achar o nicho de trabalho, e não o contrário. Uma das coisas que é mais inteligente quando a gente vai trabalhar com soluções de telesaúde, telemedicina, é entender o problema das pessoas. E isso é... A maioria de quem trabalha com isso não consegue enxergar. Pode ter a melhor solução para um problema, mas se aquilo não se encaixar na rotina de trabalho das pessoas, se a pessoa não enxergar isso como algo útil, que ajuda, que dá ganho de produtividade, ela não insere, ela não adere a essa solução. A gente vê isso nos aplicativos de celular. A gente tem muitos aplicativos que não servem para nada porque as pessoas não usam. Simplesmente, elas não acham útil. A gente vê isso em soluções de telemedicina. O projeto ficou quase cinco anos buscando essa solução, tentando coisas que não funcionavam, que as pessoas não tinham adesão. e tem um problema de aceitação, que nas áreas da saúde, principalmente entre os médicos, é uma coisa muito forte. A maior parte dos médicos aprendeu uma medicina do século passado e continua aplicando ela nos anos 2018. Então, eles têm dificuldade de aderir a novas propostas, a mudar o seu jeito de fazer. E eu não digo só dos médicos, os profissionais de saúde, de maneira geral, elas têm muita dificuldade de fazer coisas novas. Uma das coisas que eu sempre digo quando vou trabalhar com essas coisas, o problema também que a gente vê é muito projeto piloto. Então, tem milhões de projetos pilotos acontecendo com telesaúde, telemedicina. Quase nenhum vira prática clínica, quase nenhum vira rotina, porque as pessoas querem fazer projetos pilotos. As pessoas querem fazer projetinho para 100 pessoas e tal. Nada do que a gente tenta fazer é para 100 pessoas, ou para 200, ou para 500. Se não tem economia de escala, se você não consegue criar volume de demanda, não tem como dar certo. Porque, normalmente, a gente está falando de uma mão de obra cara, uma mão de obra que não pode ficar em uma sala para atender 3, 4 pacientes em um turno de trabalho. Vai ser muito caro, não vai ser aplicado. Isso aconteceu nos últimos 10 anos, N vezes na medicina. Não, vamos montar uma sala para fazer suporte de pacientes com AVC. E daí o neurologista ficava lá, atendia 5 pacientes em um mês e ele era demitido. Não tem como manter um negócio desse. Então, sempre tem que pensar em escala. E é um pouco do que eu falei. Como é que você coloca uma solução na vida das pessoas, que impacte a vida das pessoas? Alguém de vocês falou que impacte na saúde pública. Eu trabalho, todos os meus projetos são hoje voltados ao SUS, ou quase todos são voltados ao SUS. Como é que você faz isso ter mudança, fazer com que pessoas sejam atendidas e tal? Esse é o grande desafio. Muito do que tem em relação a essa questão de... Eu trabalho muito também como analista de negócios de sistemas. É basicamente o que eu faço hoje na Secretaria de Saúde. E a gente vê que muitas das coisas que se cria de inovação, em vez de você ter ganho de produtividade, o que você faz é só dar burocracia para o sistema. É mais um formulário, é mais um papel, é mais uma coisa que a pessoa tem que ficar preenchendo, e isso não muda a vida das pessoas. E é assim que a maior parte dos profissionais de saúde se sentem. Eles não veem esse ganho. Eles têm que cada vez mais mexer em softwares diferentes, em utilizar soluções diferentes, mas eles têm muita dificuldade de ver um ganho em seu processo de trabalho. O Luciano, essa é uma figura clássica, o Jetson é genial o negócio, era muito genial. A gente sempre pensou que nos anos 2000, para quem nasceu na década de 80, nos anos 2000 a gente teria carros que voavam, os carros não voavam, mas isso aconteceu, isso é possível. Vou falar um pouco então do telesaúde, porque até o Luciano me provocou um pouco, vamos falar da medicina 4.0. Eu acho que a medicina 4.0 provavelmente é uma medicina para 2025, como prática de rotina. Mas vamos falar um pouco do que a gente está fazendo. trabalho no telesaúde, é um programa da URGS. A ideia, como tem essas barreiras de a gente atender direto às pessoas, a gente não pode fazer isso hoje, é qualificar os profissionais de saúde, diminuir distância e melhorar a saúde das pessoas. É uma atividade bem simples de entender, bem difícil de executar. Um projeto que já tem 10 anos de evolução, 11, na verdade, mas a gente começa a acertar a mão aqui em 2013, que a gente começa a fazer grandes projetos e consegue fazer um financiamento expressivo de recursos. Hoje o telesaúde deve ter mais de 50 milhões de investimentos executados nos últimos anos. O que a gente faz é basicamente trabalhar com regulação e consultoria. Esses são os dois nossos maiores projetos, que já atingiram mais de 150 mil pessoas nesses últimos anos. Tem uma parte muito importante de diagnóstico que tem crescido muito nos últimos dois anos. Depois eu vou falar um pouco sobre o resto. Talvez uma outra fragilidade que a gente vê muito em quem desenvolve soluções de TI, devices ou qualquer outra coisa, é a questão de conseguir comprovar que aquilo funciona e que é efetivo ou que é eficaz. É uma cultura que a gente já tem muito estabelecida na questão de medicamentos e equipamentos médicos. Hoje nenhum medicamento entra na rotina assistencial sem ele ter sido testado em várias fases e ter mostrado que tem algum benefício. Mas a gente não vê isso nas outras áreas tecnológicas. A gente começou em 2007, 2008, 2009, mais ou menos pensando que essa era a solução, um pouco do que o Luciano faz, fazer telepresença, fazer videoconferência. E daí foi passando os anos, a gente viu que isso não tinha escala. Eu fazia 100 teleconsultorias por videopresença em um mês, ou 50 em um mês. Isso não tinha impacto na vida das pessoas. Isso não muda a vida de quase ninguém. Daí a gente começou a investir em uma tecnologia super sofisticada, que é o telefone. E daí a gente começou a ter, a gente montou uma sala, isso aqui parece uma sala de telemarketing, a diferença é que em vez de ter um monte de gente de telemarketing trabalhando, tem um monte de médico e outros profissionais de saúde. Fornizou um telefone gratuito. E daí a gente começou a ter uso significativo das nossas ofertas de serviço. Esse aí é o gráfico de utilização do serviço, começou em março de 2013 até dezembro de 2017. É um serviço que a gente atende profissionais de saúde de todo o Brasil, que trabalham na atenção primária, que trabalham nos postos de saúde, por esse telefone. E por esse telefone a gente não só discute os casos, mas a gente recebe resultados de exames, a gente recebe fotos de lesões de pele e a gente acaba tendo um aumento que é mais ou menos 80% ao ano. Aqui nesse momento, a gente fechou esse serviço para o resto do Brasil, porque não tinha mais financiamento do Ministério. Ele abriu agora faz pouco mais de três meses e hoje a gente está fazendo mais de 1.500 consultorias por semana. Dá mais ou menos umas 6 mil por mês. A resolutividade do projeto é super grande, então a gente consegue a cada três casos que a gente discute com o médico, com o enfermeiro, a gente consegue em dois deles evitar que o paciente tenha que ser encaminhado para outro lugar, a gente consegue resolver aquele problema no posto de saúde, que pode ser o posto de saúde aqui de Porto Alegre, mas pode ser o posto de saúde do Amazonas, do Pará, de locais com acesso remoto, assistência, e um paciente a gente acaba recomendando que esse paciente seja encaminhado ou para uma emergência ou para um atendimento ambulatorial. Mas daí vocês vão olhar, é muito simples isso que a gente faz, recebe uma ligação, pega as informações com o médico, orienta o que ele tem que fazer. A diferença é que se a sistemática de troca de informações é simples, o processo é esse sim, tem que ser muito sofisticado. E talvez nisso é que a gente comece a ter ganho de produtividade importante no SUS. Quando a gente desenhou esse projeto em 2013 para 2014, a gente estimava que a gente demoraria mais ou menos 30 minutos em média para fazer essa discussão de casos. Falar com o médico, discutir o caso. Essa discussão não é só uma discussão, ele tem que entender e ele tem que buscar duas evidências científicas que suportem aquela recomendação que ele está fazendo. Então, não é só a opinião do médico que está atendendo, é uma opinião baseada em evidências. E ele tem que transmitir aquele conhecimento e ainda registrar. Ele faz um registro do caso, como é um prontuário. No começo a gente pensou que demorava 30 minutos e a gente foi fazer na prática, demorava 40, 45 minutos. A gente começou a desenvolver processos mais inteligentes dentro da equipe e hoje a gente demora mais ou menos 15 minutos para fazer essa atividade. E desses 15 minutos, 10 é contato direto com o médico ou com o enfermeiro e 5 é a outra parte de registro e tal. Como é que a gente faz isso? Quando o médico coloca uma pergunta aqui, que é a dúvida do cara, o próprio sistema já informa para ele quais são as evidências que ele deveria olhar primeiro para responder aquela pergunta. Então a gente tem um sistema de suporte à tomada de decisão mais automatizado. E agora a gente está trabalhando com um projeto de Big Data, que sim, Big Data provavelmente vai revolucionar tudo o que a gente faz no mundo, para que essa resposta seja automatizada. Então que a partir do nosso banco, que tem 150 mil entradas, a gente consiga dar a melhor resposta já, a resposta para o médico, não a referência. E a gente espera que daqui a mais um tempo, talvez o médico possa falar com algum sistema de inteligência, que pode ser um chat ou até uma coisa de voz e o próprio sistema dá a resposta para ele, sem ele ter que falar com outro médico. Isso é um pouco de inovação dentro do sistema. A gente trabalha com regulação também, então tem um monte de pacientes esperando consultas especializadas nas filas de espera do SUS. Esse é o problema mais importante para as pessoas que usam o SUS, é o acesso ao atendimento especializado. No Rio Grande do Sul a gente tinha 170 mil pessoas esperando consulta para consultar aqui em Porto Alegre em 2015. A gente tem um déficit que é mais ou menos igual, 3 mil a 5 mil consultas por mês. Então essa fila tem a tendência de sempre crescer. E daí a gente começou a aplicar essa nossa tecnologia, de ver o que o médico estava encaminhando no interior. E dependendo do que fosse, a gente propunha uma discussão com ele. A gente dizia, quem sabe a gente conversa contigo sobre esse caso para tentar resolver no teu município. A gente já fez isso em mais de 774 mil pacientes. E a gente conseguiu derrubar as filas de espera para consulta especializada. Isso aqui é tudo mil pacientes que estavam aguardando. A gente conseguiu derrubar todas essas filas. E principalmente a gente conseguiu diminuir o tempo de espera para as pessoas. Então antes as pessoas, por exemplo, em neurologia esperavam quase 2 anos uma consulta. E hoje elas esperam 67 dias. Telediagnóstico. Telediagnóstico é uma coisa atualmente muito tosca. Basicamente é você separar quem está fazendo, quem está captando a imagem, o laudo, a curva de quem está dando laudo. Então você tira o médico do local onde está fazendo a coleta do exame. A gente já faz isso com espirometria há bastante tempo. Basicamente é só botar um aparelho em cada um desses locais. Em vez do paciente vir para Porto Alegre para fazer o exame, ele faz perto da sua residência, no município próximo. E esse exame vem para ser laudado aqui. Esse é um projeto um pouco mais sofisticado. Até porque tem essa barreira que a gente fala de atendimento direto. A gente acabou, do mesmo jeito que a gente botou primeiro os espirômetros, é colocar ambulatórios ou consultórios de oftalmologia no interior de estado. Só que esses consultórios não têm médicos. Quem mobiliza todos os aparelhos são técnicos de enfermagem. E eles acabam coletando imagem de toda essa parte. Vem a cuidade visual, medem a pressão do olho, fazem uma foto da parte anterior do olho, uma parte do fundo de olho. E depois tem um oftalmologista que à distância está olhando essas imagens, está acompanhando os exames. Então, tem câmeras de telepresença. E ela está atendendo o paciente à distância. Então, ela faz a medida da aferição da cuidade visual à distância. Por um aparelho eletrônico. A gente tem feito mil atendimentos de oftalmologia por mês com essa rotina. E o oftalmologista não está presencialmente. Eu falei um pouco para vocês de lesão de pele. Lesão de pele é uma coisa super frequente na prática clínica. E muitas vezes quem está atendendo o paciente não sabe fazer o diagnóstico, não sabe dar o tratamento. A gente já faz, pelo canal 0800, a gente já atendeu mais de 16 mil pacientes com lesões de pele. E a gente fez um aplicativo para a pessoa tirar fotos. Então, o médico tira a foto, preenche um checklist e nos manda a foto. E depois a gente manda para ele o laudo, dizendo o que o paciente tem e qual é o tratamento. A gente faz isso em 72 horas, já atendeu mais de 5 mil pessoas. E ontem tinha, até ontem, aberto um edital do CNPq sobre inovação e dispositivos e outras coisas. E a gente submeteu um projeto com uma ideia de pegar esse nosso banco de imagens, que tem mais ou menos umas 50 e poucas mil imagens. E, através de um algoritmo de machine learning, a gente conseguir criar um aplicativo que dê o diagnóstico do paciente sem o médico ter que ver. Então, o médico vai tirar a foto e o próprio algoritmo vai dar uma acurácia de quanto aquela imagem é, significa tal ou tal doença. Isso já tem nos Estados Unidos alguns aplicativos, mas custa uma fortuna. O que mais funciona deles, custa 90 dólares por mês, para ser utilizado por cada pessoa. A gente tem essa parte de teleeducação, que é uma parte mais, de disponibilizar conteúdos em saúde de maneira mais ampla. A gente tem um canal do YouTube com 2 milhões de visualizações. A gente acaba fazendo muito curso online. A gente tem 22 aplicativos lançados, 470 mil downloads, que é um número bem inexpressivo, eu diria. Mas é uma coisa que a gente está investindo. E tem essa questão que eu falei para vocês. Tudo que a gente desenvolve de inovação, a gente acaba testando por mecanismos mais robustos de delineamento de pesquisa. Então, a gente acaba fazendo pesquisas para provar que essas coisas que a gente faz funcionam. É bem interessante isso, porque normalmente, quando você faz essa prova de conceitos, as coisas mostram que funcionam bem pior do que você achava que funcionava. Então, é uma maneira interessante de ver se isso acontece. A gente tem um portal de transparência, que vocês podem ver tudo o que a gente produz. E eu, desde um mês atrás, comecei a trabalhar com essa parte de TI. Eu sempre trabalhei muito mais como analista nessa questão de desenvolvimento de inovação e pensar novas ideias. Agora, eu acabo coordenando essa área. Quem é desenvolvedor, a gente até tem um edital aberto para trabalhar com a gente, junto com o Moinhos de Vento, num desses projetos que a gente está desenvolvendo. Mas a gente desenvolveu uma plataforma de telesaúde, e que a gente acaba tendo diversos serviços lá dentro. Ela ainda é uma plataforma para profissionais, mas a gente espera que, em pouco tempo, a gente consiga começar a atender os pacientes direto. O Luciano falou, tanto a resolução de telemedicina, quanto o nosso código de ética médica é antiquado, para não dizer outra coisa. E a gente espera que, nos próximos tempos, tenham uma mudança na legislação. A gente acabou fazendo algumas campanhas de emergência de saúde, tentando levar educação em saúde para as pessoas também. Esse é o nosso site. Quem quiser conhecer o que a gente faz, está tudo lá dentro, inclusive as nossas vagas de emprego. E esse é o meu e-mail. Então, quem quiser me contatar, por favor. De novo, muito obrigado pelo espaço. E agora a gente pode conversar um pouco sobre as dúvidas de vocês e tal. Muito obrigado, Natal. Eu acho que a gente tem uns poucos minutos para discutir algumas dúvidas. Já vi que tem várias pessoas levantando o braço. Tem algum microfone circulando aqui com o pessoal? Não tem microfone? Vou passar então esse aqui. Pega aqui lá na tua liga, que eu passo isso aqui para a gente discutir. Quem é que levantou a mão, vamos ver daqui para lá, chegando daqui para lá. Vamos passar aqui, daí a gente faz a sequência até lá atrás. Não, tranquilo. Tu tinha falado do First Opinion. Eu fui procurar ali, só queria esclarecer que um serviço gratuito, ele não quer dizer que ele é software livre. Eu procurei e não achei nada sobre ele ser software livre, aquele aplicativo. Eu fui no Python Nordeste, é uma segunda coisa. Eu fui no Python Nordeste e lá tinha uma talk sobre... Como um cara, ele conseguiu hackear os softwares, não softwares, mas os equipamentos de ultrassom. Porque, em grande parte, eles utilizam protocolos e linguagens proprietárias e estão desfasados. Então, tem portas abertas na internet, tu consegue hackear de forma remota, acessar o banco de dados, acessar os exames, poder alterar os exames. Então, me preocupa, na parte da saúde, focar muito em soluções proprietárias, que tu não consegue ver ou ajudar a melhorar a segurança. Então, se a gente já tem problema com segurança, hoje me preocupa, no futuro, ter equipamentos, essas IoT e tudo mais, com todo mundo tendo acesso a isso. Só que sem se basear em software livre e segurança. Então, é uma coisa que não é tocado, não é falado, só tipo, ah, legal, vamos investir em soluções inovadoras e tal, mas é só soluções proprietárias. É uma coisa que me preocupa isso. Muito bem, pode passar o microfone para o próximo, lá eu vou responder de maneira sucinta. Eu acho que a preocupação é extremamente pertinente, isso a gente chama de RIPA compliance, que é a privacidade dos dados e a segurança das redes. A gente sabe, o próprio Fisle, pelas notícias que eu vi aqui ontem, anteontem, foi hackeado e foi pichado lá sobre algum tema, sobre feminismo, enfim. Então, a gente sabe que em tecnologia tudo é possível. Então, uma das grandes preocupações, tanto os americanos quanto nós, brasileiros, que estamos iniciando, então, essa jornada sobre a telesaúde, telemedicina, é a segurança dos dados, a encriptação para manter a privacidade das informações médicas. Então, isso aí eu acho que é um dos grandes desafios. Ontem se falava também sobre a questão da quarta revolução industrial. Em alguns locais nós não passamos nem da segunda revolução industrial. Tem uns locais que nem a eletricidade tem. Mas não é por isso que a gente vai desistir e vai continuar reclamando. A gente tem que tentar resolver esse problema e vencer os desafios. Eu acho que isso é o que nos tira da zona de conforto e faz com que a gente busque, então, soluções. Em relação ao First Opinion, é um que eu citei aqui, tem vários outros, inclusive está lançado o desafio para os senhores programadores desenvolver esses serviços aí de maneira livre. Esse eu quis colocar que ele é gratuito, então, se tu fizer login e senha, tu tem acesso de maneira gratuita. É óbvio, se tu fizer o upgrade ou quiser fazer algumas outras informações, aí tem alguns aplicativos pagos, que nem o Natan falou. Alguns desses são muito caros, outros são baratos e outros são gratuitos. O próximo? Qual é o próximo que fazia a pergunta? Super relevante essa tua de segurança de dados, não foi isso que a gente veio falar, mas é algo... Acho que quase todas as soluções hoje, software livre ou não, são soluções web. Então, a gente hoje, muito facilmente, tem acesso ao banco de dados das pessoas. E é algo que a gente tem se preocupado bastante lá na secretaria, de como garantir essa segurança dos dados e tal. Rapidamente, só para contextualizar, eu sou da área de inteligência artificial, eu desenvolvo em redes neurais e artificiais desde 1991, sou professor de inteligência artificial. E atualmente, eu estou com um projeto, colaborando no software, entre o Instituto de Física da URSS e o Hospital de Clínicas, num cardiorrespirômetro. E a minha preocupação aí é que nós estamos num fórum de software livre, e eu queria saber muito sobre o software livre nessa área da medicina, se vocês têm alguma coisa a contribuir, principalmente o Natan, que citou isso. E também a colocação, assim, quanto aos profissionais, porque sempre que eu desenvolvo um sistema que envolve o apoio ao especialista, a gente tem muita preocupação com ouvir o especialista e não substituí-lo, porque a gente sempre trabalha, pelo menos eu sempre desenvolvi sistemas de apoio ao profissional, e nunca em substituição ao profissional. Quer saber também se não tem nenhum problema quanto à conversa, a esse relacionamento com os médicos, com os especialistas, quanto ao desenvolvimento desses sistemas. Obrigado. Conheço muito pouco de soluções em software livre para essas coisas. Até a gente está com um projeto da própria plataforma que a gente desenvolveu, era uma plataforma que a gente desenvolveu para o Ministério da Saúde, então o Ministério da Saúde era o proprietário da plataforma, e recentemente a gente acabou com o convênio de manutenção da plataforma, então ele deixou de ter interesse em manter o software, e a gente está estudando essa ideia de tornar a plataforma um software livre e tal, inclusive pensando em que a comunidade de TI possa nos ajudar em soluções e tal. Mas eu acho que tem muito pouca coisa, que eu conheço, deve ter bastante coisa, eu só não conheço essas soluções, mas basicamente a grande dificuldade hoje é que quase tudo depende do profissional de saúde ainda. A gente tem muito poucas soluções automatizadas, que atendam o paciente diretamente, sem ter que ter alguém por trás. E sobre a tua pergunta, quase tudo que eu faço hoje, além dos projetos, tudo que eu faço é de apoio ao profissional, sempre foi. De fazer o profissional conseguir dar melhor o laudo, ou mais ágil, ou mais rápido. Mas eu não me prendo nesse discurso de protecionismo, eu tenho certeza que os profissionais vão ser substituídos. Os bons vão ter sempre mercado, porque é só uma questão de complexidade de pergunta. Fazer um aplicativo que dá o diagnóstico nunca vai substituir o dermatologista, sempre vai ter mercado para o dermatologista, pelo menos, acho que nos próximos 20 anos, talvez. Um dia substitua totalmente. Mas, sem dúvida, tu vai ter uma diminuição importante. É só pensar naquela curva que eu mostrei de produção. Eu com melhorias de performance, se eu mantivesse os mesmos 40 minutos que eu demorava para dar uma resposta, eu teria que ter uma equipe 2,5 vezes maior do que eu tenho hoje. Então, eu contratei 2,5 vezes menos médicos nos últimos anos, só dando o mesmo tipo de suporte. Então, é óbvio que tu tem uma... E vai acontecer com outras áreas também. Se um robô consegue montar um carro, por que ele não vai conseguir fazer uma cirurgia? É óbvio que vai conseguir. Só tem gente que está com a venda na frente do rosto. É isso, só para focar, então, na resposta. Eu acho que também tem muito pouco software livre relacionado a essa área, mas o fórum aqui de discussão é justamente esse caminho, a juntar as pessoas que desenvolvem TI e saúde e medicina. Não tinha como a saúde ficar fora dessa revolução, dessa tecnologia toda que está em funcionamento. E eu acabei de postar aqui no Twitter, justamente isso aqui, eu estava vendo o Natan falar, e o que nós discutimos ontem. Eu postei o seguinte, ó. Qual o diagnóstico Watson? Ontem eu mostrei que o Watson, agora em maio, e alguns outros softwares, eles acabavam fazendo a pesquisa num banco de dados gigantesco. Então, é difícil, às vezes, competir com um tanto poder. Qual o diagnóstico Watson? É um melanoma, doutor. Neste milésimo de segundo, comparei a imagem em 8K de resolução, com mais de 3 bilhões de imagens e informações do Big Data, e com um zettabyte de evidências. Quer saber qual era o melhor tratamento? Então, isso é medicina 4.0, o que está acontecendo é isso. Agora, em maio, foi publicado na revista Oncology, que a performance de sistemas inteligentes, com redes neurais, de inteligência artificial, conseguiram acertar o diagnóstico de um melanoma, que é uma lesão de pele, com mais eficiência do que dermatologistas experientes e bons em relação à comparação. Então, o que está acontecendo é isso. E o que eu cheguei a comentar ontem, o diagnóstico médico, em um determinado momento, ele vai começar a chegar a uma segunda opinião. Tal é a potência desses novos aplicativos, dessas novas soluções de inteligência artificial. É óbvio que atualmente a gente sabe que um bom exame clínico, uma biópsia, ainda não é substituído. Mas as coisas estão se encaminhando para esse lado. Tinha mais alguma outra pergunta? Não sei como está o nosso tempo, se tem alguma outra por mim. Aqui a gente ficaria o dia inteiro, não sei nem quanto é que está o jogo da final da Copa do Mundo, mas a nossa cabeça acho que está focada em outra coisa, que é na ciência, aqui no fórum. Tinha mais alguém que iria fazer pergunta? Está com o microfone, por favor, pode fazer. Foi citado várias vezes durante a apresentação que tem a dificuldade, que não se ganha em escala no uso de novas tecnologias. Eu sei que isso acontece na educação também. Existe uma possibilidade de contornar isso? Já vou fazer a segunda pergunta, se for possível, já também. Tem se falado muito em smartwatches para fazer diagnósticos e levantar dados dos pacientes. É bem interessante para a terceira idade. Isso é real ou é muita propaganda das empresas que estão vendendo Apple, Samsung, etc? Bom, eu sou suspeito para falar. Eu uso um telefone, um Apple Watch, e que ontem eu mostrei, que ele mostra a minha frequência cardíaca. Eu estou engajado num programa americano, de uma grande universidade americana, que eu estou doando meus dados. Toda a minha frequência cardíaca aqui, ao longo da apresentação, ao longo da minha atividade, quando eu durmo, quando acordo, está sendo jogada para a nuvem. Minha e de centenas de milhares de pessoas no planeta. Então, esse é um caminho que não tem volta. Está acontecendo sim. Não é esse discurso de privado, público. Não, isso está acontecendo. É óbvio que os equipamentos, o pessoal investe para disponibilizar, mas os wearables e os adesivos biológicos estão acontecendo. E eles medem sinais vitais. Frequência cardíaca, saturação. Na prática, eu vou te resumir só com uma sentença. Um idoso, que tem uma cardiopatia, uma arritmia cardíaca, hoje, ele acaba tendo uma arritmia, colapsa e cai. Tem a parada cardíaca e morre. A ambulância vai vir, vai chegar a 15 minutos, vai fazer só a declaração de óbito. Com os wearables, a frequência cardíaca já dá sinais de que está modificando. Esse é um paciente crônico. Ele tem diabetes, hipertensão, arritmia. Com o wearable vestível, que logo em seguida nós vamos estar implantando embaixo do subcutâneo, por enquanto nós estamos vestindo ele, mas vai ser implantável, vai ser um adesivo. Eu consigo ver a frequência cardíaca, a saturação, a glicose, vários sinais vitais. Quando começa a sair do gráfico, esse indivíduo vai ser convocado a estabelecer uma intervenção no tratamento, ajustar a medicação, aumentar o hipoglicemiante, aumentar o antiarrítmico. Isso vai evitar que ele tenha crise. E ele não vai colapsar, não vai cair no chão e não vai morrer. Então, os wearables, eles são feitos para idosos e para crônicos. Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Não é propaganda, é verdade. Então, os wearables, eles fazem essa medição dos sinais e eles apontam antes de acontecer a situação mais grave. Mas, respondendo a tua pergunta, hoje eu acho que é muito mais propaganda do que prática. Muito mais. Muito, muito, muito mais. Tem vários estudos que testaram isso para ver o que é resultado do wearable e o que é resultado do monitoramento. E a gente vê que é muito mais o monitoramento do que o dispositivo. Eu acho que eu vou linkar com a tua outra pergunta. Eu acho que tem muito mercado para soluções. Acho que a escala tem a ver com ser um produto é bom. A maior parte dos produtos não são bons. São uma droga. Por isso que as pessoas... Porque não tem escala, porque não funcionam. Então, fazer produtos bons, soluções boas... E depois, claro, tem toda essa parte de como tu publicita isso, como tu faz chegar na ponta e tal. Mas eu acho que tem muito mercado. E principalmente isso que a gente está falando. A big data vai nos ajudar muito nessa questão de desenvolver coisas que dão resposta direto para as pessoas. Em relação... Tem uma coisa, um projeto que a gente está desenvolvendo, que daí eu acho que talvez os wearables possam dar uma boa resposta. Que é tentar juntar um pouco de algoritmos de bot. De que tu não tem que ter um humano fazendo monitoramento. Mas tem algumas pesquisas que estão trabalhando com SMS ou... Os chatbots. Os chatbots. Que ele vai monitorando as pessoas e daí a partir de determinado range que sai do normal, ele manda aviso para as pessoas, perguntando o que ela está fazendo e tal. Mas com linguagem natural, né? Não é só um ícone. É uma conversa com as pessoas. Se a gente pensar aqui, a gente nunca vai conseguir monitorar 10% dos nossos pacientes que têm diabetes na população adulta. Pensa, a gente está falando em 15 milhões de pessoas no Brasil. Ou a gente nunca vai monitorar todos os pacientes que têm hipertensão da população adulta. Que é algo em torno de 50 milhões de pessoas. Talvez os robôs consigam. E daí, tu tem um device, um negócio que mede a pressão da pessoa ou que mede a glicose da pessoa, fala com ela e não tem ninguém, nenhum humano nesse meio, isso funcione. Tinha mais alguma pergunta? Estão com o microfone aí? Eu acho que a gente pode encerrar, então. Eu gostaria, então, de agradecer a presença do Natan e a presença dos senhores. E esse é um assunto que está aberto, acho que pode ser tema também para o FIS de 2019, sobre as tecnologias emergentes e disruptivas na área da saúde. Muito obrigado.